É, olá meus amigos, tudo ok? O que quer falar é Akira? Estou aqui, GTA 5 Online. E é, olha a bandeira aí. Vamos, é, vamos zoar por aí, vamos lá, vamos brincar, vai. Vou pegar o meu carro do Michael, que é meu. Ai, vamos pular. Ai, nossa, como isso é bom. Ai, nossa. Vai carro do Michael, vai carro do Michael que é meu. É, vamos ver algumas roupas, vamos lá, olha que coisa legal que ele fazia no GTA, ver roupa. Não, parece uma mulher, não pode dar uma vitrine, ela sai comprando. Eu não sei, vamos ver. Tem outro player aqui também. Aê, Vinicius Titã, aê Vinicius Titã, como é que você está, você vai? Ô, ô, fala comigo. Ô, vem cá, malandro, vem cá, vem. Malandro. Maldito, eu não vou ficar. Não, não, não. Tô roubando meu carro. Maldito, não. Não, como é que você está, você vai ativar a moto passiva? Não, não, não. Meu carro, não. Oh, não. Oh, yeah. Humilhe o Satanás. Jesus, humilhe o Satanás. É o músico que está tocando no GTA. Agora, quem quer saber? Só tem a missão ali que os caras estão fazendo, mas eu não quero. Eu quero meu carro de volta! Ladrão. Meu carro, meu carro. Não, eu preciso recuperar meu carro. O carro, deixa o meu carro ali. Ai, que malditagem. Nossa, que malditagem. Meu carro. Carrinho, cadê você, meu carro bonito? Ai, como você é bonito, carro. Meu carro, deixa eu parado aqui. Nossa, que malditagem. Não. Meu carrinho. Sentiu a saudade do papai? Sentiu a saudade do papai? Eu estou bugado? Por que eu estou bugado? Aê, até que enfie. Ah, que música horrorosa. Vamos ver o que temos aqui. Eu não quero fazer... Perseguição do Simon. Quase jogadores. Deixa eu ver. Não quero também essa missão. Não quero fazer missão nenhuma. Vamos ver alguma coisa legal para fazer. Ai, ai, ai. Que divertido. Um dia no Strip Club. Ai, ai. Normal, normal no GTA. Normal isso aqui. Vamos ver o que é cá. Vamos pegar o meu carro do Michael. Por que eu não consigo correr? Eu não sei. Corre. Aê. Pegar o carrinho do Michael. Que carro bonitinho. Jesus humilha o Satanás. Oh nice. Oh yeah. Humilha o Satanás. Como você está tocando, não tem nenhum legal. Vou deixar aqui, então. Eu vou cantar. Jesus humilha o Satanás. Oh nice. Oh yeah. Vou roubar aqui, ó. Roubar estilo. Esqueci. Roubar estilo. Antigamente. Tá bom, dá logo. Anda. Vou te dar um tiro. Ó. Tá vendo as suas pilhas aqui, ó. Vou acabar com todas as suas pilhas, ó. Bem feito. Perdeu as pilhas. Perdeu o truchão, ó. Perdeu isso aqui que eu não sei, ó. Perdeu a revista. A revista não dá. Tem um tiro em mim. Como assim? Ai, não me diga nada. Morri. 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 Cadê o bagulho nosso? Que maldito. Tem que ser maldito que tá fazendo malditagem. Cadê meu... Cadê minha... Minha metralha. Minha... Meu fuzil. No pop. O cara aqui ainda? Nossa, vou... Nossa, vou dar tanta... Nossa, vou dar tanto tiro no cara. Cadê ele? Não tá mais aqui. Que pena. Vou roubar de novo. Vamos ver se tá roubar de novo. Ó, tá fechado. Que peninha. Ó, que peninha. Tem um psicopata lá na frente. Só tem eu no jogo? Deixa eu ver se aqui... Que tem que ser aqui. Tá bom. Deixa eu ver. Pô, é sensação. Não, tem mais dois no jogo. Ah, o psicopata tá perto. Vamos tentar bater nele. Tá batendo o psicopata. Ele vai dar um tiro em mim. Ah, ele tá voando. Que droga. Ai, ai. Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver o que temos aqui no GTA. Vamos ver as roupas. É, porque tem roupa aqui no GTA 5 aqui no online. Que não tem no modo história. Então, vamos lá. Isso aqui que eu tô usando dos Estados Unidos, né? Só tem aqui no... No online. Ai, que sono. O merinho. Presta atenção. Essa racha que eu uso aqui já ganhei. Já fiz bicicleta ainda. Bicicleta. Aqui tem roupa, aqui é bico, é bico, onde que entra na bico, que que entra na bico? É aqui que entra, é aqui que entra, não fui trollado, vamos ver, aqui que entra na bico, vamos ver, um boné, esse negócio é muito caro, nossa, nossa aqui eu compro uma camiseta por vinte, vinte reais aqui ó, o negócio tudo, nossa, ai que horror, que horror, que horror, que horror, tudo hipster, vamos ver, traço da independência, ai que que horror, que horror, que horror, que horror, que horror, que horror, que que é isso, que que é isso, meu, nossa, eu não acredito, não acredito, vamos ver, executivo fino, ó, 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 esse aqui, nossa, esse aqui ó, egoísta, magnata, nossa, cada coisa mais, executivo casual, nossa, isso aqui é muito gay, vamos ver, esse aqui eu já comprei, o da Vibe, cadê essa, a camiseta doce, que eu achei legal, Jesus humilha o satanás, oh nice, oh yeah, humilha o satanás, Jesus humilha o satanás, o que eu fiz aqui? Ai, ai, vamos ver, calça, isso aqui é calça, não, isso aqui é brusa, ô sossego, tudo brusa, tudo brusa, calça, calça, cadê a calça, acessórios, aqui é acessórios, cachecóis, isso aqui eu já tenho, é, como assim, ah, isso aqui é corrente, tá, tem corrente, eu já tenho, ó, que horror, personatos, vamos ver, aqui é um relógio bonitinho, relógio patriota, não tem, não tem relógio patriota, gravata, não tem gravata patriota, não tem gravata patriota, que peninha, cadê as calças, cadê as calças, nossa, que maldade, a calça, calça casual, nossa, que ridículo, isso aqui é o que, nossa, que escroto, escroto, nossa, que horrível, vamos ver, essa aqui, essa ali não, essa ali, calça, nossa, que horror essa camisinha que tem, nossa, que que é isso aqui, nossa, listras finas, nossa, essa aqui, nossa, usar essa aqui é peso palhaço, essa aqui não tem, né, fuck the pot, tô cagando dinheiro, tem duzentos e trinta e um mil, tô cagando não tem dinheiro, tô cagando, não tem dinheiro, esse aqui mesmo, não é, deixa esse aqui mesmo, bonito, hehehe, nossa, como esse cara é bonito, olha só, fino, ó, esse cara é muito fino, ó, muito patriota, 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 não sei como é que se fala, sou burro, vamos, vamos na Los Santos Costas, Vem, vamos, e ah,ination själva, paf, 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 pampo, a championship, pampo, pampo, paf, 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 aholo ta pensando em mostrar, no próximo vídeo eu quero postar, eu acho, eu só acho, não sei se vai, vai o portion интерес sobre Pokémon ou se vai o GTA mesmo, tô pensando no próximo GTA não projective em Mais um bug do GTA Online ou também pode ser no Offline também, quem sabe né? Vamos ver aqui, essa aqui é a última coisa que eu vou fazer, tá? Vou entrar aqui, bonitinho, ai que resfriado, carro do Michael, como ele tá bonito, meu carro, meu carro, ó, que bonito, nossa, que delícia, cara. Ai, que delícia, pai de família, nossa, esse aqui tá muito feio, que horror, ah não, que bonitinho, esse equipamento, nossa, esse aqui fica muito gay, melhora alguma coisa? Não, não melhora nada. Explosivos para lama, não, isso aqui fica, não sei. O guardete é original, não gosto de deixar diferente. Teto, isso aqui é cromado? Ah, carbono. Vender veículo, nossa, vender, não vou vender o veículo, você é louco? Oh, raro esse carro aqui, eu queria tanto turbo, essas transmissões não tem, nossa, que bosta, não fazer nada com esse carro, vambora vai. Vem que bonitinho esse carro, vem que bonitinho. Vamos, é, não sei, vamos desenhar o vídeo aqui, tá? Eu já fui roubado, eu já fui uma loja de roupa que eu tenho roupa escrota. Eu fui aqui no Los Santos dos Cursos que não tem nada de interessante. E é, é isso mesmo, né? Ai, ai. Se você gostou, deixa o seu like favorito, porque isso ajuda muito na divulgação desse vídeo. E se não está inscrito, por favor se inscreva para receber mais vídeos desse canal. canal, e se quiserem que eu faça mais vídeos de GTA 5, opa, 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 ai, mais vídeos de GTA 5, só deixar nos comentários, e caso quiserem também que eles nem gostar de, de minigame, é, só avisar também, tá? É, é isso mesmo, né? Obrigado por não terem visto, e, para o carro, para o carro, para o carro, nossa, precisam só um. Aí. Independence Day. Adeus.